A tradição católica de comer peixe na Semana Santa está movimentando o setor de pescado do mercado central aqui de Aracaju. Muita gente já adiantou as compras. Esse vai e vem todo aí tem uma motivação. Digo para peixe. Tem que ter na Semana Santa. Tem que ter na Semana Santa. Tem que ser o peixe. A carne de veneno não dá. Tem que ser o peixe mesmo. É, seguindo a tradição cristã católica, na Semana Santa se deve comer peixe. E tem muita gente que faz questão de mantê-la. Aí nesse período já sabe, o setor de peixes do mercado municipal Maria Virgínia Leite Franco fica assim, bem movimentado. Para manter a tradição de comer peixe na Semana Santa, o aracajuano não está tendo que desembolsar valores diferentes dos do ano passado. Em média não houve variação de preço. Bom para consumidores e vendedores. Baixou, não baixou. Mas para nascer o mesmo preço, vermelha, que chegada hoje, fresca, está de 27 reais. Teve um aumento só de, o que é isso? De 1 real. Em média por quilo, o rubalo está custando 25 reais. Já a tainha, 14. A pescada amarela, 23 reais. O dourado não sai por menos de 18 reais. E o cação, 17. O camarão, também bastante procurado nesta época, está custando em média 22 reais o quilo. A expectativa dos comerciantes é que até esta sexta-feira da paixão, o movimento por aqui só aumente. A tendência é aumentar, né? Amanhã o movimento é melhor. Na quinta-feira, geralmente, o movimento é maior. Vai saindo carregado aí, né? Sim. Semana Santa está garantida. Olha aí, neste momento.